Os Estados Unidos são de um acordo de paz assinado entre o governo de Khartoum e um grupo rebelde, o Darfur, região do Sudão, em conflito armado desde 2003. O documento, assinado no Qatar, prevê que a identidade do Darfur seja decidida em referente e estipula, por exemplo, a divisão da riqueza entre Khartoum e os rebeldes. O presidente do Norte do Sudão considera que este é um momento histórico que marca o início de uma nova etapa no Darfur. Mas os grupos mais radicais rejeitam o documento e dizem que não resolve os verdadeiros problemas. A assinatura do acordo representa o primeiro passo em direção à paz, mas a solução para o conflito está ainda longe do fim, já que o principal grupo rebelde recusa sentar-se à mesa das negociações. O conflito no Darfur terá provocado, segundo as Nações Unidas, 300 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados. As tentativas para pôr fim à violência queiram por terra e muitos analistas duvidam que, desta vez, a situação vá ser diferente.